Eu vou fazer plantão naquela esquina Só pra ver se essa menina Dá uma chance pra mim molar Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Vem comigo ficar Não consigo mais dormir, amor Sem você perto de mim Aqui você me deixou viciado Maluco, que amado é o fim Depois de me levar pra cama Amor, você diz que não me ama Mas você me deixou viciado Maluco, que amado é o fim Pobre de mim Se você não voltar pra mim Eu vou fazer plantão naquela esquina Só pra ver se essa menina Dá uma chance pra mim molar Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Vem comigo ficar Não consigo mais dormir, amor Sem você perto de mim E você me deixou viciado Maluco, que amado é o fim Depois de me levar pra cama Depois de me levar pra cama Amor, você diz que não me ama Mas você me deixou viciado Maluco, que amado é o fim Pobre de mim Pobre de mim Se você não voltar pra mim Eu vou fazer plantão naquela esquina Só pra ver se essa menina Dá uma chance pra mim molar Amor Amor, você é minha vitamina Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Vem comigo ficar Eu vou fazer plantão naquela esquina Só pra ver se essa menina Dá uma chance pra mim molar Amor Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Vem comigo ficar Vem comigo ficar Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina Vem comigo ficar Amor, você é minha vitamina É o amor que me alucina